2022, ano de Copa do Mundo, a gente já fica super feliz, não é? Eu tenho certeza que na cabeça de todo brasileiro, a gente volta 20 anos atrás pra nos lembrar do nosso pentacampeonato. Quando nós pegamos a taça, deixamos a Alemanha pra trás e que depois de alguns anos iria... iria nos deixar bem mal, bem mal. Mas o que deixou a Copa do Mundo de 2002, 20 anos atrás, tão marcante assim pra gente, né? Além, claro, do nosso campeonato, da gente ter conseguido a taça, o nosso pentacampeonato. Acontece que a dinâmica pra Copa de 2002 foi muito diferente pra nós, porque enquanto os jogos aconteciam durante o dia lá no Japão e na Coreia do Sul, que eram os países sedes, pra nós aqui os jogos aconteciam de madrugada. E olha, não tinha como fugir. Se quisesse ver os jogos, tinha de colocar o despertador pra funcionar e acordar na madrugada. Mas por que que isso acontece? O movimento de rotação, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, possibilita a ocorrência do dia e da noite. Essa diferença de tempo, em que há incidência da luz do Sol nas regiões, explica o porquê de, no Brasil, ser noite, enquanto no Japão ou na Coreia do Sul, dia. Além disso, nós temos de considerar o seguinte. Quando a Copa começou, no ano de 2002, lá no Japão e na Coreia do Sul, era, portanto, primavera. Pra nós aqui, outono. Isso se dá porque as estações do ano, elas não ocorrem de forma simultânea nos dois hemisférios, ou seja, no hemisfério norte e no hemisfério sul. E as estações do ano, elas são diferentes nos dois hemisférios, por conta, então, do movimento de translação e, claro, da inclinação do eixo terrestre. Os hemisférios norte e sul vão ter estações opostas. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações. Cada dia teria 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Como o eixo do planeta Terra forma um ângulo com seu plano orbital, existem dias mais longos e dias mais curtos. Durante o verão, os dias amanhecem mais cedo e as noites chegam mais tarde. Ao longo dos três meses desta estação, o sol se volta lentamente para a direção norte e os raios solares diminuem sua inclinação. No início do outono, os dias e as noites têm a mesma duração, 12 horas. Isso porque a posição do sol está exatamente na linha do Equador. Ao longo dos meses, o sol começa a se distanciar para o norte até atingir o mínimo de inclinação no início do inverno. Ao contrário do verão, no inverno os dias são mais curtos e as noites mais longas. A partir de então, o sol vai começar a se deslocar na direção sul até chegar no ponto em que os dias e as noites terão a mesma duração. Temos o início da primavera. Uma curiosidade, existem locais na Terra, especialmente nos polos, no extremo norte e no extremo sul do planeta, em que durante vários dias nós vamos ter a ocorrência apenas de luz do sol, apenas dias, não existem noites. É o fenômeno chamado sol da meia-noite. Tal fenômeno é proveniente da localização geográfica dos polos e do movimento de rotação, translação e inclinação do eixo terrestre. Noruega, Alasca, Canadá, Groenlândia, Islândia, Suécia, Finlândia e Rússia são algumas das regiões em que esse fenômeno natural ocorre. Do mesmo modo, em certos meses a situação se inverte e por causa da inclinação do eixo da Terra, as áreas acima dos círculos polares recebem pouca ou nenhuma luz solar, tendo apenas noites em sequência. Bom, esse ano a Copa do Mundo acontece no Catar. Nós não vamos ter de acordar de madrugada para acompanhar os jogos. Isso porque o Catar está apenas 6 horas do horário oficial do Brasil. Agora, há uma questão muito interessante, viu, meus queridos, envolvendo a meteorologia. O evento que originalmente aconteceria nos meses de junho e julho, portanto, o verão para o Hemisfério Norte, o verão para o Catar, para o nosso inverno, nós aqui do Hemisfério Sul, foi remarcado para novembro e dezembro. Isso aconteceu para evitar as temperaturas muito elevadas que atingem a casa dos 50 graus Celsius no verão do Catar. É muito calor. Imagine, 50 graus Celsius. Por isso, o Catar investiu maciçamente em tecnologia. Uma tecnologia específica para resfriamento, para redução das temperaturas nos estádios. Com o uso maciço de energia solar, ou seja, de energia renovável e limpa, espera-se que tanto os atletas, quanto a plateia, fujam desse calor eminente e natural daquela região. E você, você acha que o Brasil vai voltar a ter seu lugar ao sol? Eu fico por aqui. Até semana que vem.